A plataforma Steam acabou de iniciar sua promoção de inverno e tem bons descontos em diversos jogos. As ofertas vão até o dia 9 de julho, às 14 horas. O Olhar Digital separou alguns títulos bem interessantes. Logo após o boletim, acesse nossa sessão de dicas e tutoriais e confira. Obrigado.